Tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês. Eu não entendo patavina de cerveja, mas resolvi experimentar um pouquinho de cada tipo de cerveja aqui. Fui numa lojinha lá, comprei, falei pro moço, não entendo nada de cerveja, mas eu quero saber um pouquinho de cada coisa. Então, aí ele me apresentou essa marca, a Rasenba, acho que é assim que fala, é uma marca brasileira, ela foi produzida em Plumenau, Santa Catarina. Aí peguei um tipo de casa, assim, e vou experimentar aqui com vocês e vou dar a minha humilde opinião. E fazer uma homenagem também, né, porque é comemorado toda primeira sexta-feira do mês de agosto, é comemorado o dia da cerveja. Essa data começou na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2008, e hoje é comemorada mundialmente como o dia da cerveja. Uma curiosidade, o Brasil, ele tá em terceiro lugar no ranking dos países que mais produzem cerveja. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, fica a República Tcheca. Ah, uma outra curiosidade. Um estudo espanhol concluiu que se você tomar dois chopes, depois de fazer exercícios físicos, fazer exercícios físicos, pode ser tão eficiente quanto beber água. Então, né, não vamos contra os estudos. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou tomar essa daqui. Tá bem, certinho? Que é de trigo Waising Beer. Por que que eles vão pôr o nome mais fácil, né? Mas vamos lá, vamos tomar aqui. Vamos ver. Imagina como que eu vou estar no final do vídeo, né? Assim, é gostosa, né? Ela é gostosa. Tem um cheirinho de fermento. Ela é bem suave. Eu gosto de cerveja mais forte. Mas pra quem gosta de uma cerveja mais fraca, essa daqui é boa. Ela é clara. E ela tem... Ela não é fermentada. Tá valendo? Ela não é fermentada. Então, é por isso que ela tem esse gostinho de fermento, assim, sabe? Bem gostosinha. Ó, agora vamos para a próxima. Dá pra ver aqui. Dá pra ver aqui. Cerveja por um altiestra escura, Dukel. Dukel. Não é raro, Dukel. Eu não creio, não. É Dukel. Ela é mais escura. Tá vendo? Tem uma colinha aqui. Falam que ela é feita com maltes torrados, importados. E ela é de baixa fermentação. Bom, vamos ver, né? E a Pato fala que ela tem um paladar incomparável de café e chocolate. Tipo, nesse momento. Ela não tem tanto cheiro de fermento. É, tem gosto de chocolate. Não senti. Achei meio estranho. Fala verdade. Não gostei muito, não. Não tem uma moça de chocolate com um sei lá, sabe? Não sei se fica muito bem. Acho que vocês estão saindo. A gente não está batendo sozinha, não, viu? O Rodrigo está batendo junto comigo, tá? Não estou batendo tudo, não. Bom, dessa daqui, acho que é isso que eu tenho pra falar. Eu, particularmente, não gostei. Não sei vocês. Bom, vamos pra próxima. Bom, agora vamos para a terceira cerveja. Essa daqui é a cerveja... Couch. Couch. Ó, tudo no laranja. Viu? Bom. Gostei da capa dela. Tem um trenzinho. As outras também tem? Olha, tem. Não tinha reparado. Legal. Não tinha reparado. Bom, vamos lá. Aqui, segundo a fonte aqui que eu estou lendo, eles falam que essa cerveja, ela tem uma suavidade. Ela é de alta fermentação. E a coloração dourada e o aroma levemente frutado. Eu, particularmente, não senti cheiro de nada de fruta. Para mim, tem cheiro de cerveja normal. Mas vamos experimentar. Ela é gostosa. Ela é mais... Ácida, assim, sei lá. Sabe quando... Assim, na perganta. Gostosa, gostei. Bem gostosa. Uma curiosidade. Colch. Esse termo. Ele é protegido pela Colch Convention. Que só pode ser utilizado por cerca de 20 cervejarias locais que produzem cada uma a sua cerveja. Resultando em inúmeras variações. Legal, né? Não é qualquer cervejaria que pode produzir essa colch. Interessante. Bom. Vou apreciar aqui. E vamos para a próxima. Bom, agora a próxima. É a cerveja de trigo forte, escura, Weizenbock. Essa daqui. Dizem que é muito confundida essa cerveja, né? Pela Weizenbeer. Por quê? Porque o Weizen, na Alemanha, significa trigo. Então, Weizenbeer, cerveja de trigo. Weizenbock. Essa cerveja, ela mistura de trigo com o bock, que significa o bock. É uma cerveja mais escura, mais maltada. Então, por isso essa mistura. E ela tem um teor alcoólico mais alto do que as outras. Essas outras aqui, elas têm 4,8% de álcool. Essa daqui tem 8% de álcool. É um teor alto. Então, ela é... Como que fala? Ela tem na composição dela sabores de cravo e banana. Eu, particularmente, não gosto de banana. Vou experimentar aqui com vocês e ver se tem gosto de banana. Vamos ver. O cheiro dela e a cor dela é bem diferente, assim. Ela não é vermelha, não é preta, né? Escura. Ela é meio alaranjada, assim. Uma cor diferente, bonita a cor. Bom, vamos tomar. Tem gosto de banana. Nossa senhora. Pra quem gosta de banana, essa cerveja é boa. Porque ela é bem adocicada, com gosto forte de banana. Bom, é isso. Ah, uma curiosidade. Falam que existe o pão líquido, né? De onde surge essa expressão pão líquido? Estava pesquisando e descobri que, na Idade Média, né? Alguns padres, né? Os padres, eles faziam o jejum deles. Então, eles não podiam comer nada sólido, só beber líquido. Então, eles faziam uma sopa com o trigo. E deixavam estocadas essas sopas. Com isso, ela criava essa fermentação. Criando essa fermentação, gerava a cerveja. Então, eles acabaram inventando a cerveja, né? Mas, tem estudos que falam que a cerveja veio dos egípcios. Há séculos e séculos atrás. Então, fica essa incógnita. Será que foi dos egípcios que vieram a cerveja? Ou será que foi os padres que inventaram a cerveja? Não sei. Bom, então é isso. Vou tomar minha cerveja de banana. E vamos pra próxima. Bom, agora a gente vai falar da cerveja puro malte, extra escuro, tipo Amber Lard. Essa daqui, ó. Viram que a capa dela é diferente? Ela não tem o trenzinho aqui em cima. Ela tem uns cinco. Esse cinco foi feito por causa do aniversário de cinco anos da cervejaria. A raiz ainda. Isso foi feito em 2007. Uma demoração de cinco anos. Essa cerveja, ela tem... Ah, esqueci. Essa cerveja, ela possui... Ela é produzida, né? Pelo método dry hoping. Tô colando aqui um pouquinho. Que leva uma segunda adição de lúpulo aromático durante a sua maturação. Ou seja, ela... Na primeira maturação, colocaram lúpulo na produção dela e colocaram depois mais lúpulo na maturação. Com isso, o aroma do lúpulo, né? Fica muito apreciado nessa cerveja. Fica mais intenso. Bom, eu não sei como que é o cheiro do lúpulo, né? Então... Nem tem cheiro do sementes. Eu falo que predominam sabores de malte, caramelo, pão e lúpulo. Bom, vamos experimentar. Ah, uma curiosidade. Ela é utilizada um método diferenciado de maltear seus grãos. Esse estilo foi desenvolvido na Áustria, em 1840, por Anton Dehrer. Foi desenvolvido na Áustria. E os Estados Unidos parece que copiou esse tipo de maltear os grãos. Interessante. Vamos experimentar. Ela é forte. Eu, principalmente, gosto de cerveja mais forte, assim, mais encorpada. Eu gostei dessa. A cor dela achei bem bonita. Mal amarelo, né? Parece um laranja, assim. Eu gostei. Achei ela com um gosto bem forte. Do jeito que eu gosto. E isso. Saltei. Bom, vamos lá. Essa é a próxima. Essa daqui. Certo? É a Strong Golden Ale. Cerveja por malte, forte, escura, tipo Strong Ale. Strong. Por quê? Forte. Golden. Porque ela é dourada. Vamos acordar. Dourada. Ale. Alto teor de... O quê? De fermentação. Minha memória já não tá dourada. Alto teor de fermentação. Então, qualquer cerveja que vocês virem nesse Ale, no final, ela tem alto teor de fermentação. O teor alcoólico dela é de 8.5. É um teor alto. Ela tem... Ela é produzida ao estilo belga. Fermentação belga. Tem... Como que chama? Sabor frutado, né? Sabor frutado. E porque ela contém cevada. É. Contém derivados de cevada. E isso faz com que ela fique mais doce. Então, vamos experimentar pra ver se tem tudo isso mesmo. Vamos lá. Sabe o que me lembra? Chiclete. É. Parece chiclete. Mas eu tô... Tomando chiclete. Que engraçado. Bom. A curiosidade dessa cerveja. Os belgas. Eles, quando... Vão tomar essa cerveja. Na... Eles não fazem aquele chacoalho, né? No final e colocam no copo. Eles deixam sempre um pouquinho no final. Pra não pegar a fermentação. Com isso, a cerveja, ela fica mais... É... Clean. Mais limpa. Mais clara, né? Ela não fica pequena... Tanta espuma em cima. Que a espuma é o que? A fermentação da cerveja. Ela fica mais clara. Bom. É isso. Vou continuar tomando meu chiclete aqui. Gostei. Tudo bom. Bom, e por último, nós vamos experimentar essa do rótulo verde. Que é a cerveja puro malte extra Pile Ale. Bom, essa cerveja tem uma história até que engraçada. A produção dela era pra ser feita de um jeito, só que ocorreu um erro na produção e ela saiu com um sabor diferenciado. E aí eles viram que era um sabor diferente do que eles queriam, né? Aí eles foram e corrigiram esse erro. Aí fizeram uma segunda etapa pra fazer o sabor que eles queriam mesmo. Só que eles não gostaram do sabor que eles queriam. Então eles fizeram como o sabor da primeira fase, que foi a errada. Que é o sabor até hoje. Essa cerveja, ela tem uma cor não tão clara, nem tão escura. Essa cor, ela vem do malte. Então, ela tem malte mais torrado, que dá essa cor mais escura. E ela contém... Cevada? Não, acho que não. Tem. Derivados de cevada, que é o que dá a cor mais clarinha nela. Essa cerveja, tem um negócio engraçado nela aqui. Que eles falam que é uma das únicas Pile Ale brasileiras. E isso se torna uma joia rara. Para os apreciadores das melhores cervejas do Brasil. Então, é rara. A cor dela, eles falam que é uma cor de cobre. Que é uma cor diferenciada. Essa cor de cobre. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui que é interessante. Ela tem o sabor frutado. E é mais encorpada que as outras. Bom. Vamos ver se ela é gostosa. É gostosa. Ela parece ser mais leve, assim, né? Essas outras aqui, elas parecem ser mais concentradas, assim, sabe? Mais... Mais sérios. Sérios. Essa daqui vai ser mais alegre, mais... Mais gostosa, assim, sabe? Tipo, um frescor, assim, um dia que tá um sol. Aquele sol bem quente, assim. Aí você pega e toma uma dessas, assim, você faz... Dá até um alívio, assim, do calor. Agora, essas daqui não. Essas daqui são mais... Brutas, assim, sabe? Bom. Agora, pra finalizar, eu vou falar qual que foi a que eu mais gostei. Eu gostei dessa. Essa daqui é boa. Essa daqui de cinco anos, fala que é muito difícil de encontrar. Mas eu achei bem gostosa também. Se vocês conseguirem encontrar aí, ó. Experimentem. Vale a pena. E acho que... O que mais que eu gostei? Essa daqui eu gostei também. Eu achei ela forte. Mas, como eu gosto de cerveja forte, né? Então, eu gostei. O que eu achei falta é de uma cerveja vermelha. Não sei se a Raiz ainda faz a cerveja vermelha. Se tem, se não tem. Se tiver, escreve aí nos comentários pra mim que eu vou experimentar. É que eu não consegui achar por aqui, por perto. A que eu não gostei. Eu não gostei da que tem sabor de banana. Porque eu não gosto de banana. E essa daqui. E essa daqui também, que eu achei... É, que é essa daqui que eu tenho sabor de banana. Não gostei muito. As outras... As outras... Sei lá, tipo... Nem sim, nem não. Sabe aquela... Se tiver, toma. Se não tiver, não toma. É isso. Bom... Como eu disse, eu não entendo nada de cerveja. Esse vídeo aqui é mais pra mostrar, assim, os sabores que tem e tal, né? Se você se identifica com o palmeiro. Então, gente... Eu escolhi as cervejas da Heisenberg, todas iguais, porque eu queria prová-las, né? Tipo, vários tipos de cerveja, mas da mesma marca. Pra ter um parâmetro, assim, né? Diferenciar cada gosto, tal, cada sabor. Não é um patrocínio. Heisenberg, se vocês estiverem assistindo esse vídeo e quiserem patrocinando, tô aqui. Mas não é um patrocínio da Heisenberg. Então, é isso. Isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtem bastante. Teremos vários desses. Com outras cervejas, experimentando coisas. Não esqueçam de se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Se inscreve no canal. Curtam bastante. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, é ruim, né? Você ainda não usa. Desculpa. O seu bar no seu amor é um perigo. Faz? Ai, eu estou inventando uma cerveja. Deixa eu morrer. Dive a roupa, né? Que leva uma segunda edição de lúpulo, né? Aromático durante a naturação. Vai. Eu vou ler tudo. Tá bem? Tô. Para de rir da minha cara. Eu já sei. Eu só...